Você provavelmente já ouviu falar na palavra blockchain. Talvez tenha ouvido essa palavra blockchain pela primeira vez em alguma conversa a respeito de Bitcoin. Mas, de uns tempos pra cá, essa palavra se espalhou para todos os lados. É blockchain pra emitir certificado, blockchain pra registrar produções e até vender arte digital em NFT. Mas o que realmente é esse tal de blockchain? Por que tantas pessoas tratam essa tecnologia como se fosse algo revolucionário? E será que realmente é a melhor opção pra você utilizar em aplicações que não sejam relacionadas a criptomoedas? Essas são algumas das perguntas que nós podemos buscar uma resposta depois de ler o livro Blockchain Revolution. Como que a tecnologia por trás do Bitcoin está mudando o dinheiro, os negócios e o mundo? É um livro de Don Tapscott e Alex Tapscott. Por isso, no resumo Arata Academy de hoje, nós vamos conhecer as explicações dos autores a respeito de blockchain, e também vamos tirar as nossas próprias conclusões a respeito do uso dessa tecnologia hoje em dia. Atenção. Esse aqui é o resumo de um livro. Nos nossos resumos, geralmente, nós buscamos apenas sintetizar a mensagem do autor. Mas, excepcionalmente, nós queremos aqui esclarecer que nós discordamos com relação aos vários usos de blockchain que são apresentados nessa obra. Leia o aviso completo antes de continuar. Blockchain é uma plataforma global, confiável, alimentada e gerenciada pela colaboração em massa. Blockchain Revolution é um livro dividido em três grandes partes. A primeira parte fala sobre a revolução trazida pela blockchain, explicando como essa tecnologia funciona. A segunda parte fala sobre as transformações que o blockchain já trouxe. E a terceira parte fala sobre promessas para o futuro e também riscos relacionados com a tecnologia. Para colocarmos as ideias em contexto, lembre-se que esse aqui é um livro que foi publicado em 2017. Foi um ano que teve um grande hype a respeito de blockchain. Por isso, tem toda essa empolgação dos autores que pode ser entendida dentro desse contexto. Para que você entenda aqui que existe um certo erro conceitual no entendimento do público com relação à palavra blockchain, veja um outro material nosso. Veja com atenção o episódio número 15 da série Dinheiro Arata, que vai entrar em mais detalhes. Para a gente entender esse livro, nós temos que entender exatamente o que seria blockchain. E, para falar de blockchain, nós temos que entender e falar sobre Bitcoin. O Bitcoin foi a primeira moeda digital viável a ser inventada. Foi criado em 2008 com a publicação de um paper assinado por Satoshi Nakamoto. Esse paper trazia uma ideia de uma moeda digital criptografada, descentralizada, que não dependia de uma autoridade central para ser emitida ou controlada. Ele também resolvia, de uma maneira muito criativa e inovadora, o problema do gasto duplo. Ou seja, o problema, que até então não tinha uma solução, de você conseguir alcançar escassez em ativos digitais. Pense mais ou menos no seguinte. Se eu mando um arquivo digital para você, pode ser por e-mail ou por WhatsApp. Então, imagina que eu tenho um arquivo PDF no meu computador e eu mando esse PDF para você por e-mail. Quando acontece isso, o que acontece? Na verdade, eu mandei para você uma cópia do arquivo. Agora eu tenho aquele PDF e você também tem aquele mesmo PDF. O que o Satoshi Nakamoto fez foi criar uma tecnologia de verdadeira escassez que não é controlada por uma autoridade central, mas sim por toda a rede de usuários. Essa criação revolucionária do Satoshi Nakamoto é o blockchain, essa é a tecnologia por trás do Bitcoin. Para você começar a entender o que é blockchain, você pode pensar nele como se fosse um banco de dados. Só que em vez desse banco de dados ficar centralizado em um computador administrado por uma autoridade central, ele fica na verdade distribuído nos computadores dos participantes de uma rede, uma rede descentralizada. Alguns participantes da rede podem alimentar esse banco de dados com blocos de informações que precisam cumprir algumas regrinhas para poderem ser realmente adicionados nesse banco de dados. Então, uma vez adicionado, esse bloco fica ligado ao bloco de informações anterior. Isso vai formando uma corrente. Todos os participantes da rede podem, a qualquer tempo, verificar essa corrente com todos os blocos já gerados na história da rede, porque todos os dados são públicos. Uma outra analogia possível é com o livro Razão, que é utilizado na contabilidade de empresas, que registra todas as entradas e todas as saídas. Só que em vez de você ter um contador, que é uma pessoa responsável para fazer esse registro, todas as movimentações são registradas pelos próprios usuários, por isso é descentralizado. Por isso o blockchain é uma tecnologia que permite a confiabilidade na internet de uma maneira descentralizada. Essa é mais ou menos a revolução trazida pelo blockchain. Ele permite a realização de transações de confiança entre duas ou mais partes. São transações autenticadas não por uma autoridade central, mas sim pela colaboração em massa dos usuários da rede. Então sem uma autoridade central, não existe ninguém com um poder demais para ficar alterando as regras do jogo para controlar o que as pessoas podem fazer, o que elas não podem fazer, o que elas estão fazendo para ficar subjugando os outros participantes da rede. Sem essa autoridade central, também não tem um ponto único de falha que pode ser explorado por hackers, por vírus ou outros agentes maliciosos. O livro classifica o blockchain como um protocolo de confiança, porque ele permite registros de acordo com regras predeterminadas que são fiscalizadas pelos próprios usuários. Ele converte a internet de informação em uma internet de valor. Além disso, o blockchain foi criado como um programa de código aberto que pode ser baixado gratuitamente por qualquer pessoa, pode ser modificado, pode ser adaptado para usos específicos, pode ser melhorado para uma colaboração em massa. Por isso o blockchain tem o potencial, de acordo com os autores, para várias outras aplicações e tem sido testado para finalidades que não são necessariamente ligadas a dinheiro. Você não precisa entender como o blockchain funciona para você aproveitar todos os benefícios, mas se você entender, pode ir muito mais longe. Você sabe, por exemplo, em detalhes como funciona o motor de um carro? Provavelmente não. Mas isso não impede você de aproveitar os benefícios de um automóvel. Provavelmente você dirige um carro sem saber exatamente como o motor funciona. Com o blockchain é a mesma coisa. Você pode aproveitar os benefícios como a soberania sobre seus dados, a maior segurança, a transparência, menos erros, a eliminação de pontos centrais vulneráveis a ataques, a corrupção, mesmo sem você entender como o blockchain funciona. É que tem muita gente que evita usar o bitcoin, dizendo que não entende como é essa tecnologia por trás, como funciona. Isso não deveria ser um obstáculo? Caso fosse, você nunca andaria de carro ou viajaria de avião, certo? O funcionamento técnico do blockchain não é realmente algo muito simples para a população em geral entender. Muita gente já tentou explicar o blockchain de maneira simplificada, mas mesmo assim sem grande sucesso. Os autores aqui desse livro encaram esse desafio de tentar explicar como é que a tecnologia funciona comparando o blockchain com um banco de dados, um livro razão de contabilidade, uma planilha de excel, enfim, é algo que serve para você deixar anotado e controlar dados e registros. Eles começam dizendo que para ser eficaz um banco de dados tem que estar distribuído nos computadores, uma rede descentralizada, tem que ser público para ser conferido por qualquer pessoa a qualquer momento e tem que estar criptografado com chaves públicas e privadas para manter a segurança. Dentro de um intervalo pré-determinado, todas as movimentações realizadas na rede são verificadas, liberadas e armazenadas dentro de um bloco de dados. Esse novo bloco fica vinculado ao bloco de dados que foi gerado no intervalo anterior, então isso vai formando uma espécie de corrente de blocos que são ligados uns aos outros. Para alguém poder alterar os dados já registrados, seria necessário reescrever toda a história desse blockchain. Mas como os dados são públicos e são verificáveis a qualquer momento por qualquer pessoa, uma alteração dessas não ficaria despercebida. Isso é facilmente notado no blockchain do Bitcoin. É uma rede que está funcionando desde 2009, mesmo valendo bilhões de dólares, nenhum hacker conseguiu alterar os dados no blockchain do Bitcoin. O blockchain pode ser tão importante como descobertas que permitiram a criação do capitalismo e do Estado-nação. Para muitos especialistas, a invenção da contabilidade moderna foi o que permitiu o surgimento do capitalismo e do Estado-nação. No mesmo jeito, a invenção do blockchain pode marcar uma nova era. Pode permitir o registro de praticamente tudo aquilo que valer a pena, que foi de valor, que foi de importância para a humanidade. Isso inclui não apenas o dinheiro digital, mas poderia ser qualquer coisa, certidões de nascimento, registro de óbito, registro de imóveis, diplomas de ensino, votos numa eleição, origem de alimentos, até registro de obras de arte digital. Agora, nesse ponto, vale comentar que não são todos estudiosos do tema que compartilham essa visão. Tem aqueles que acreditam que blockchain é muito eficiente para dinheiro, porque afinal de contas é para essa finalidade que ele foi criado, mas que não vale muito a pena que não traz grandes vantagens comparado com sistemas centralizados quando a gente está pensando em outras aplicações. Porque quando você tem uma autoridade central, que ela não é tão prejudicial para aquela finalidade desejada, não vale a pena usar uma blockchain. Em outras palavras, hoje já se sabe que blockchain centralizada é uma ideia que não faz muito sentido. Se o dono de uma rede, uma rede qualquer, ele tem poder para sozinho alterar as regras dessa rede, não faz muito sentido usar essa tecnologia, que é uma tecnologia mais cara, mais lenta, só porque está na moda. Nesse caso é melhor você usar um banco de dados privado, centralizado, porque o dono, de qualquer maneira, vai ter direito de alterar as coisas que ele quer, então uma rede centralizada é mais rápida e mais barata de gerenciar. Mas voltando ao livro, vamos ver o que dizem os autores. Para eles, blockchain vai muito além de criptomoedas, ele tem o potencial de ser usado em várias outras aplicações, não necessariamente dinheiro, qualquer coisa que seja necessário. O que dizem os quatro princípios da integridade são honestidade, consideração, responsabilidade e transparência. Antes do blockchain, qualquer transação exigia que as partes confiassem uma nas outras, na integridade uma das outras. Ou então que elas escolhessem uma terceira parte, uma autoridade central que controlaria, daria a palavra final para aquela transação. Com a nova tecnologia, a confiança está na própria rede, nos ativos conectados a essa rede. Qualquer ativo, qualquer informação que não seja de acordo com as regras, que não seja plenamente confiável, será rejeitado automaticamente ao tentar se conectar a essa rede, e isso garante a segurança de todos. Sem a necessidade de ter que confiar diretamente em outras partes ou em autoridades centrais, o blockchain é inclusivo, ele elimina barreiras de acesso. E no futuro, pode ser que até acionistas, clientes de uma grande empresa, acabem exigindo que todas as corporações de capital aberto, e até mesmo entes públicos, tenham contas auditáveis em blockchain. Essa maior transparência permitiria, por exemplo, que os acionistas de uma empresa verificassem se o bônus que foi pago para o CEO realmente era algo merecido, ou se os governantes estão aplicando bem o dinheiro público. Apesar do potencial, tem riscos e também tem desvantagens no uso de blockchain. O livro não faz apenas elogios ao blockchain sem nenhum tipo de crítica. Os autores estão conscientes de que existem riscos e tem desvantagens envolvidas, por exemplo, a quantidade de energia elétrica que é necessária para validar novos blocos de dados. Veja, muito importante, no caso específico do Bitcoin, que é a única rede descentralizada de dinheiro, é uma energia que está sendo muito bem utilizada. Só que no caso de outros projetos especulativos, projetos centralizados, é realmente um grande desperdício. O livro segue com várias ideias sobre como tecnologia blockchain pode ser utilizada, mas, sinceramente, é um certo exagero. Na minha opinião pessoal, só existe, até agora, um único uso viável e útil, que é o Bitcoin. Nós já explicamos o motivo disso tudo em detalhes no episódio 15 da série Dinheiro Orada. Muitas dessas aplicações especulativas não necessariamente precisam de uma blockchain. Os autores estão colocando todas as possibilidades porque, afinal de contas, é um livro sobre potenciais usos de blockchain. Mas nem sempre blockchain é a maneira mais eficiente de você gerenciar banco de dados. E os desenvolvedores têm que estar atentos para não querer colocar uma solução que não é eficiente só porque está na moda. O ponto central do livro continua preservado e não se perde. O blockchain realmente é uma criação revolucionária. Mesmo que ficasse restrito apenas ao Bitcoin, ainda assim, o blockchain continuaria sendo uma criação revolucionária porque está, pela primeira vez na história, criando escassez real em um ativo digital. E lembre-se, mais uma vez, você não tem que detalhadamente entender como o blockchain funciona para você, agora mesmo, começar a obter os benefícios dessa nova tecnologia. O blockchain é uma plataforma global, confiável, alimentada pela colaboração em massa, que pode ser baixada gratuitamente, pode ser adaptada, pode ser utilizada por qualquer pessoa que queira desenvolver ferramentas para o gerenciamento de transações digitais. O blockchain é criado para viabilizar o funcionamento do Bitcoin. Essa tecnologia está se expandindo para além do mercado de criptomoedas e tem o potencial para ser usada para várias outras aplicações, eliminando a necessidade de autoridades centrais e terceiros intermediários. Mas a principal aplicação do blockchain continua sendo o Bitcoin. Já há mais de uma década, o blockchain protege com 100% de segurança a maior moeda digital já criada, mesmo com hackers tentando a todo momento modificar, invadir a rede, atacar a rede. Por isso, se você quer participar da revolução do blockchain e do Bitcoin, te convido agora para assistir a uma aula especial, uma aula magna do nosso treinamento Mãos de Diamante. E para isso, você pode visitar o link arata.se barra mãos de diamante. Tchau! Tchau!